Se você é mulher, vai amar saber das últimas novidades em organizadores de colares que saíram no mercado. Não deixe mais as suas peças bagunçadas. Veja nossos modelos de organizadores a seguir. Esse exemplo é de uma penteadeira com várias opções de organizadores para colares e também para as demais bijuterias. Aqui, um painel em tecido feito à mão ficou excelente para a organização dos colares. Essas esculturas para a organização dos colares, além de ajudar na decoração, ajudam na organização. Triângulos em madeira podem ser utilizados como organizadores. Outro modelo de escultura de árvores como organizadores. Utilize ganchos e barras em madeira para organizar os seus colares. Painel de recados com furos estão sendo transformados em organizadores. Portas-toalhas também podem ser utilizados como organizadores de colares. Neste painel, foi colocado pequenos ganchos que servem perfeitamente para pendurar os colares. Grandes porta-retratos também podem ser utilizados para guardar os seus colares. Esse é um móvel criado exclusivamente para organização de bijuterias. Além de organizadas, elas ficam sempre à mão. Novamente, neste modelo, o porta-toalha foi utilizado para organizar os colares. Prático e ainda ficou lindo na decoração. Esse organizador foi feito para ser pendurado em portas. Ele acomoda muito bem os colares e outras peças. Para quem tem muitas peças, esse modelo de organizador é excelente. Os cabides também podem ser utilizados para pendurar os colares. Hoje em dia, os closets planejados estão vindo com acessórios próprios para armazenamentos escolares e outras peças. Aqui, as peças ficam organizadas em locais próprios nos closets. Lindo e moderno, este organizador fica bem em qualquer cantinho. As maçanetas foram transformadas em organizadores de colares. Ficou lindo! Esse lindo organizador dourado, além de organizar os colares, fica lindo na decoração. Organizadores de madeira são uma excelente opção. Pequeno e sutil, este modelo acomoda muito bem os colares e outras peças. Essa peça foi feita exclusivamente para as bijuterias. Não é linda? Lindo e moderno, este organizador ficou ótimo em preto e rosé gold. Madeira e ganchos é tudo o que precisamos para fazer um ótimo organizador. Ao invés de toalhas, pendure colares. Esse porta-linhas foi adaptado para os colares. Ficou ótimo e cabe muitas peças. Esse modelo acomoda muitas peças e ainda ficou super prático. Nesse modelo, as rolhas foram utilizadas para o organizador. Pequenos quadros podem ser utilizados como excelentes organizadores. Utilize os organizadores para pendurar os seus colares. Esse organizador é muito lindo e moderno. E que ideia genial é utilizar garrafas. Os cabides invertidos, além de divertidos, ficou ótimo. Mais divertidos ainda são essas esculturas em forma de mão. Outra maneira de utilizar as garrafas. Aqui, os colares ficam bem à vista e ainda ajudam na decoração. E para fechar com chave de ouro, que tal colocar os seus colares em garrafas? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau e até o próximo vídeo!